E aí E aí E aí e a beleza bioma catiga só você é meu convidado especial então vamos lá vamos ver o vídeo aqui antes eu peço para você deixar o seu like compartilhar esse vídeo tocar o próximo para receber outros vídeos deixar o seu like tá vamos lá sabe que ela já tá aí é noite e eu vou levar essa caixa vou fazer para etapas vai ser durante a noite durante o dia conta que tá dando formiga aqui formiguinha doceira tá atacando já tá aí já entrou na caixa mesmo vedado em verdade mas asas formiga vem buscando o doce meu né E aí vamos subindo aqui eu tenho umas caixas tá em cima de caixas olha que vocês estão vendo e com isso eu vou elevando a cada caixa dessa tem 18 cm de altura então eu consegui elevando as caixas a caixa no caso até chegar aqui na altura que eu quero pendurar nos arames aqui ó pendurando esses arames observem os próximos dias e aqui pessoal já tá bem próximo as abelhas estão trabalhando então essa é uma maneira que você primeiro no outro vídeo veja já tá aí no plano cartesiano eu rotacionar essa caixa ela tava com a entrada virada no sentido oposto ó e agora eu tô fazendo isso aqui que é muito bom para vocês que estão criando abelhas se você quiser mudar uma caixa na posição você muda isso de maneira é progressiva não pode ser rápido e as abelhas estão trabalhando intensamente não tô alimentando vou esperar mais um tempo para quando eu estabilizar no local altura que eu quero aí eu passo a alimentar e aqui já é um outro momento só e aqui eu vou estar agora em cima dessa outra caixa para vocês verem aqui por etapa ali as abelhinhas as abelhas dentro da colana para fazer essa estrutura de ser natural característica da espécie vamos acompanhando tá só quero mandar aqui um abraço para todo o pessoal que acompanha nas outras redes sociais somente no Facebook uma galera que acompanha no Instagram e aí você só também acompanhar assinar acompanhar o canal e aqui ó tá entrada a noite vamos subir aqui a caixa é leve não é muito pesada dá para mim com a mão direita suspender aqui levar para você ver que eu tô tentando ela um pouco para frente justamente porque eu usaramos um pouco para frente tá aí noite eu tô levando eu quero quebrar nesses aramos é aqui que eu vou pendurar eu tô observando eu vou avançar com ela para frente aqui ó aqui nós vamos pendurar no arame os arame nesses quatro fios de arame e observe aí ó tá pendurada e agora nós vamos acompanhar agora eu tirar essas outras caixas aqui de baixo ela se arranchou a caixa está em cima do monte de caixas é aqui que ela veio arranchar olha aí os 18 centímetros que eu falei em cada caixa mas depende da espessura da madeira que você está usando se for dois centímetros olha aí tirando as caixas certo e aí 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 o sol tá cheio de formiguinha aqui as formiguinha elas tava vindo pela parede chegava na caixa subindo nas outras caixas agora não estão alcançando mas tem formiga ainda na caixa vou matar tudo para poder passar alimentar e eu vou subindo eu vou passar aqui uma semana para ver aqui ó ó pessoal vou mostrar agora como é que tava toda vedada sem por cento mas formiga entraram não conseguiu uma festa mina não sei se foi na encontro das águas que tá também vedado por dentro e as abelhas e formiga ainda aqui e tem formiga galera só mais uma vez agradecendo todas vocês que acompanham o canal lembrando que o canal só cresce eu faço os vídeos mas aqui eu acredito que vai ser de grande serventia para muitos criadores eles podem trabalhar desse jeito sem perder a vida não pode ser uma coisa por uma maneira brusca tem ser é passo a passo tá e também aqui vai ficar o nome do canal do Wesley abelha natureza é uma força para ele e esse gente tá aí ó aqui tá toda a verdade inclusive é difícil questão de dar com pode ser a cor diferente para ficar a marca para a opção entender e aqui tá as abelhinhas voltando aí tudo aqui agora é só cuidar para levar até uma altura que eu quero que ela fique um metro e setenta de altura o que é melhor para abelha essa espécie beleza tô agradecendo a todos um abraço a todos acompanha o canal e aí